Eu peço, vou já recolher, me dê as plaquinhas para não ficar segurando toda hora aí, obrigada doutor. Bom, eu queria convidar o senhor para a gente ver um pouquinho da história, olha só, vamos conhecer a história da Márcia Oliveira, ela há 11 anos convive com a diabetes. Meu nome é Márcia, eu convive com diabetes já há 11 anos. Quando eu descobri que eu estava no trabalho, comecei a me sentir mal com aquela sensação de que eu fosse desmaiar. E de lá mesmo eu fui até um consultório que tinha próximo ao meu trabalho e lá a primeira pergunta que o médico fez foi essa, se eu era diabética, e eu disse que não, mas que tinha muitos membros na família que possuíam a doença, né, que eram diabéticos. E ele passou o exame para mim e foi constatado que eu era diabética. No início foi muito difícil, foi mais ou menos um ano que eu passei, tomava medicação, alimentação equilibrada, mas eu não conseguia baixar a minha glicemia, até que o médico disse para mim que o meu problema era psicológico, que eu tinha que aceitar a doença. E aí foi onde eu procurei a associação, comecei a participar das reuniões, gostei muito, passei a conviver com pessoas que já tinham a doença há bastante tempo, que levavam uma vida normal, uma vida saudável. E aí eu consegui controlar minha diabetes, hoje eu tomo medicação, só medicação oral, não tomo insulina. Minha diabetes é controlada, a minha alimentação, mas é a base de frutas, eu não sou uma pessoa de comer muito, eu não gosto de massas, então tudo isso também contribui para que ela seja controlada. E hoje eu convivo muito bem com diabetes, às vezes eu até esqueço, né? Só lembro quando eu vejo um doce, que a gente, eu particularmente gosto de um doce. A gente vendo aqui a história da Márcia, né, doutor, como o psicológico ele é importante, né? E quando a gente pensou aqui em fazer o vida saudável, eu até falei, gente, a gente precisa de um quadro aqui para a gente falar da questão psicológica, porque para a gente estar bem, para a gente estar saudável, a gente tem que estar com o psicológico também muito bom, né? Ela só foi trocar essa chave, virar essa chave também, né? Depois que o psicológico dela melhorou. É verdade, a saúde, como maneira geral, é o bem-estar físico, mental e social. Então é fundamental. E se não estiver bem nessa parte mental, vai atrapalhar o controle, inclusive, do diabetes. Então é uma doença que precisa ter toda essa modificação do estilo de vida, precisa ter realmente essa aceitação, como ela fala, né, de entender a doença. Porque quando você aceita o diabetes, você começa a entender mais a doença. Olha, a gente tem muita pergunta, viu, doutor Alas, para o senhor? Ok, vamos lá para a nossa pergunta. Doutor, gostaria de saber se a ingestão de alimentos doces pode ser indicativo de diabetes. Tenho sobrepeso e sou sedentária. Obrigado, obrigada, né, a Mari Veras, do bairro Santo Isabel, lá na zona leste do Terezinha. Isso. Nesse caso, Mari, é o risco maior de ter diabetes pelo excesso de alimentação que pode estar tendo junto com esse doce. O doce em específico pode ser só um sinal. É um sinal que deve estar exagerando um pouco demais em tudo. Então tem que tomar esse cuidado. O fato de ser doce, ele aumenta muito a glicemia na hora, tem um índice glicêmico mais elevado. E tem o fato de ser sedentária. Então não obrigatoriamente que o doce seja esse indicativo do diabetes, mas indicativo de que algo está errado como maneira geral. É porque quando a pessoa está com diabetes, quer dizer que ela gosta de comer doce? Ou isso tem nada a ver? Tem necessidade do doce? Não, sente uma fome geral. Então se está com diabetes controlada, a fome é tudo. Às vezes é porque ela gosta mais de doce. É porque ela gosta mais de doce. E a fome, o que vai saciar é o doce. É o doce. Tem mais perguntas, viu, doutor? Vamos lá? Olha, boa tarde. Boa tarde, Luciene. Estou gestante de oito meses e meu hemograma deu 300 triglicerídeos. Existe risco de já estar com diabetes? É a Luciene do bairro Cidade Nova. Nesse caso, Luciene, os triglicerídeos muito aumentados já demonstram que tem alguma coisa errada na sua alimentação, no seu metabolismo. Isso pode estar associado a um diabetes, mas não que o triglicerídeo em específico indique diabetes. Mas se está com esse valor que está bem aumentado, tem que dar uma revisada na alimentação, na atividade física e principalmente pensar no bebê que está vindo aí. Então, vamos lá.